É muito triste, amor Saber que tudo entre nós chegou ao fim Você demonstra que não gosta mais de mim Meu lindo sonho vai morrendo lentamente De hoje em diante, na hora marca que a saudade apertar Choro escondido pra ninguém me ver chorar A dor amarga que o meu coração sente Pode ir Se o seu desejo realmente é ir embora Abra a porta, passe pro lado de fora Encontrará o mundo inteiro pela frente Vá com Deus, amor Não se preocupe com o estado em que me deixa Não se comova em ouvir as minhas queixas Não se perturbe com o pranto que eu chorar Vá com Deus, amor E se a casa arrepender esteja certa Que a minha porta estará sempre aberta Não bata palmas, é só chegar e entrar Vá com Deus, amor Não se preocupe com o estado em que me deixa Não se comova em ouvir as minhas queixas Não se perturbe com o pranto que eu chorar Vá com Deus, amor E se a casa arrepender esteja certa Não se preocupe com o pranto que eu chorar